Fala galera, olha só, entrando aqui pra gente hoje uma Hilux 2.8, ela é ano 2016 e ela tá entrando pra fazer o pente na turbina e vai fazer também o escapamento lateral em 4 polegadas Será que vai ficar top? Fica aí, acompanha com a gente, hein? Tchau, tchau Pente já instalado, agora a gente tá fazendo o escapamento Tá lá, tá lá com o João, tá finalizando, fazendo o acabamento Aí depois vem aqui pro Marcos e está lá Fala galera, aí ó, Hilux ano 2016 2.8, ela já foi finalizada A gente colocou o pente na turbina e fez o escapamento lateral em 4 polegadas Olha lá Vamos ver como ela ficou com o pente E aí, ficou top ou não? Mais uma aqui na Landiturnina E aí 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 E aí